Brasil Galera, eu estou aqui para apresentar aqui o canal do Antônio Henrique Amorim essa matéria aí, pegando um filhotinho de jiboia da ponta do rabo vermelho, por isso que chama jiboia da ponta do rabo vermelho, que ela vai colorar, a coloração dela vai crescendo, ela vai ficando vermelhinha assim, então galera, são uma das serpentes mais comuns que nós temos aqui, essa cobra não é peçonhenta, então essa cobra é de grande porte, ela até já atinge uns 3 metros, 4 metros, é uma cobra muito musculosa, a coloração muito bonita, isso é um filhotinho de jiboia, olha aqui galera, então muito linda, ela quer se parecer a cabeça dela com as cobras que tem na Amazônia, a cobra verde da Amazônia só que é peçonhenta de lá, ela tem quase as características, olha a coloração dos olhos dessa cobra, o brilho dele como é bonito, então por isso que chama viada aqui, porque ela tem formato de cabeça de bicho assim ó, então galera, é o seguinte, isso é um filhotinho, é muito comum e se reproduz muito, penso eu com a serpente dessa aqui, a mãe dela aqui soltou aí nada menos nada mais, umas 30, 40 mais ou menos, elas são doces, ela tem uma defesa muito grande de assoprar quando você ela tá coada, isso aqui é um filhotinho, galera, eu vou lhe pedir um favor a vocês, vocês que gostam do canal Tony Ricamorim, a gente tem uma aventura de pegar um bicho ou inseto, ou é serpente, a gente pede a vocês humildemente que não pegue não, isso aqui é uma cobra que eu tenho conhecimento por alguns biólogos, por os estudos que a gente faz nos YouTube, acompanha outros grupos aí, de colega da gente conhecimento aí pelo YouTube, alguns vídeos pelo YouTube, a gente tem um conhecimento e até mesmo biólogo, essas cobras aqui tem muito que cria, tem gente que cria ela com chip, o cara implanta um chip aqui, criador famoso, mas não é o caso dessa aqui não, essa aqui é selvagem, daqui a pouco eu vou soltar ela, isso aqui é alimento de filhotes, de passarinho, de lagarta, de lagartija, de répteos assim, com vibra, lagartija, essas coisas assim, e de outras serpentes, essa cobra aqui ela não ataca ninguém não, é muito bonita, é uma das serpentes mais bonitas que eu acho é essa, e é uma das serpentes maiores que nós temos aqui, no nordeste aqui, a não ser no rio que tem sucuri, aí é diferente, essa daqui cresce, daqui é uma das maiores que nós temos hoje, então é uma cobra muito bonita, então ela não tem persônia, ela tem uma defesa de atacar, como qualquer ser, o vivo atacar quando se coisa, ela está vivinha, olha, então galera, eu peguei ela ali, olha, é muito bonita, a cabeça dela parece de um bicho, olha, tá vendo, olha, e lembrando a você galera, que se essa cobra fosse uma cobra persunheta das espécies das vibras, só nesse tamanho do comprimento que eu estou atacando ela aqui, olha, pegando ela aqui, ela já tinha me acidentado, então a gente pede a vocês, olha, a gente pede a vocês, humildemente que não faça isso, o canal Antônio Henrique Amorim mostra essas matérias aí, mostrando coisas da fauna e da flórida brasileira nossa, é isso, então a gente está fazendo uma conferencinha aqui para ficar um vídeo mais relaxado, sem muito conteúdo, então a gente faz o que pode fazer com nossos vídeos, inclusive a meta da roça para cidade grande, então o canal Antônio Henrique Amorim, mais um vídeo aí bacana, bonito para biólogo e outros mais aí que admiram aí o nosso canal, pegando um filhotinho de jiboia, e lembrando galera, que nós pede a inscrita de vocês se a gente mereceu, deixa o like e os comentários de vocês, então envia, comenta aí, compartilha aí nos grupos de vocês, envia esses vídeos para os grupos de vocês aí, os colegas de vocês, a gente vai soltar essa jiboia aqui ó, eu não vou parar esse vídeo agora aqui não, eu vou soltar ela aqui para você ver que ela é um bicho massa, olha só aí, tá vendo ó, se isso fosse uma peçonheta já tinha me atacado, pode ter certeza, isso aqui eu passo a mão nela, aqui a defesa dela é querer vir em cima de mim, porque eu estou mexendo com ela, tá vendo ó, e é um filhotinho ó, tá vendo ó, então é isso aí, essa matéria aí para o canal Antônio Henrique Amorim, exclusivamente do sítio para cidade grande, para vocês que gostam do canal Antônio Henrique Amorim, tá vendo galera, ela está ali no cantinho ali ó, eu vou soltar ela lá embaixo, que tem mais um, um habitat melhor para elas, um capim, é isso aí, fica até a próxima, fui!